Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito 2, eu vou chegando com mais um vídeo do mercado da bola nacional, já vai se inscrevendo no canal, clica no botãozinho vermelho aqui do lado, é importante você clicar no sino para ativar as notificações para sempre que eu postar um vídeo você já ser informado aí no seu celular e também eu vou pedindo para você sapecar aquele like, dar aquele like para ajudar na divulgação galera e também para dar aquela força, quanto mais like eu tenho num vídeo isso me mostra que está tendo resultado, obviamente que o canal está crescendo muito, mas quanto mais like tem de determinado time, obviamente eu vou trazer mais vídeos desses times, como a torcida do São Paulo e a do Palmeiras correspondeu muito bem aos vídeos que eu fiz do São Paulo e do Palmeiras, eu trouxe o Mercadão da Bola com as informações que estão circulando hoje, então bora lá já sapeca aquele like, a primeira informação que eu trago aqui, ela me chamou bastante atenção para a torcida do Palmeiras, é que no Fox Sports, eu estava acompanhando aí o programa onde o Benjamim estava apresentando e aí ele soltou no meio do programa uma informação que eu achei no mínimo bombástica, que Borja e Guerra do Atlético Nacional estão próximos de acerto com o Palmeiras, eu pensei, eu vou dar uma lida, procurei algumas coisas, realmente eu não encontrei, mas eu resolvi reproduzir o que ele disse para você palmeirense acompanhar e ver se faz fundamento, se tem ou não algum fundo de verdade, o Benjamim disse o seguinte no programa de hoje, O que sobrar, manda para mim lá, se tiver muito, Bom, então é isso aí, torcedor palmeirense, ele fala, ele solta no ar, né, Borja e Guerra estão muito próximos do Palmeiras, eu fui atrás de algumas informações na ação palmeirense, O que eu encontrei, o que eu encontrei, o que eu encontrei, o que eu encontrei disso, é que o Santos está entrando forte na briga pelo Guerra, essa treta aí, Santos-Palmeiras pelo Guerra, já faz uns três meses que estão soltando matérias na mídia, Eu não encontrei nada assim, que realmente eu possa chegar aqui no canal e falar, realmente o que o Benjamim já falou, está aí, tem matéria, tem informações, tem dirigentes falando, mas não, só encontrei isso, me chamou bastante atenção e aí eu resolvi trazer aqui no canal, tá bom? Então, fica atento aí, torcedor palmeirense, já começou a rolar aí na mídia, que Borja e Guerra estão muito próximos, mas o Guerra, no caso, o Santos está entrando pesado aí também, para conseguir o jogador. Para a torcida de São Paulo aí, o Neilton está chegando no São Paulo, o São Paulo que finalizou uma troca com o Cruzeiro, foi o Hudson, veio o Neilton, e o Neilton, ele já chegou tendo que se desculpar com a torcida de São Paulo, porque ele fez algumas tweetadas aí, alguns anos atrás, a mídia disse que em alguns twitters, ele chamou o São Paulo de lixo, eu procurei esse Twitter, não encontrei, o que eu encontrei foi um do dia 18 de setembro de 2011, se eu não me engano, de 2010, onde ele publicou, agora, vou ver, um joguinho dos Bambis, kkkkkk. E isso ficou muito mal, porque mal fechou o contrato, ele já está se envolvendo em polêmica, né? Ele nem bem foi anunciado como reforço, e o atacante e o Neilton, ele já virou alvo polêmico da torcida de São Paulo. O Lance.net trouxe uma matéria muito bacana, ele fala justamente isso, que ele nem foi anunciado e já virou alvo de polêmica, é que logo depois que a contratação foi oficializada, rolou na internet uma postagem dele no Twitter, em que chamou o São Paulo de lixo. Há seis anos atrás, novamente eu informo, eu não achei essa tweetada, eu achei apenas a que ele fala que vai assistir um jogo dos Bambis, né? Continuando a matéria, ó, a reação do jogador também foi rápida, Neilton apagou a conta e pediu desculpa no Instagram, nas redes sociais, já já eu vou ler também essa mensagem pra vocês. Em seu perfil oficial no Instagram, o atacante publicou com foto com a camisa de São Paulo ao lado do seu pai quando era criança, acompanhado de uma longa mensagem, comemorando a chegada ao Tricolor Paulista e pedindo desculpas pela mensagem ofensiva. Abre aspas, disse Neilton no seu Instagram, estou muito feliz por chegar ao São Paulo, vestir essa camisa me dá muito orgulho, e também a minha família que é toda São Paulina. Nessa foto, com sete anos, estou com o meu pai com o uniforme do Tricolor. Aproveito para pedir desculpas pelo tweet que publiquei quando eu ainda era mais jovem. Na época eu era apenas um garoto que sonhava jogar futebol profissionalmente e defendia um clube rival. Foi um erro que não representa o que pensava e muito menos o que penso hoje. Estou realizando um sonho pessoal e vou me dedicar sempre para honrar essa camisa e dar muitas alegrias aos torcedores do São Paulo. Lembrando que esse clube rival que ele está dizendo era o Santos Futebol Clube, que ele saiu da base do Santos, então na época ele fez essa tweetada. Continuando a matéria, a postagem ofensiva de Neilton datava do dia 16 de fevereiro de 2011, dia em que o São Paulo bateu 13 da Paraíba por 3 a 0 na estreia da Copa do Brasil. Na época o atacante era da base do Santos e tinha 17 anos, como eu acabei de informar. Vale lembrar que por essa situação semelhante o São Paulo cancelou em junho desse ano a contratação do atacante Jetterson, depois de tê-la anunciado. Na época circulou na internet postagem do jogador feitas em 2012, se declarando corintiano e se referindo ao Tricolor como Bambi. O jogador não conseguiu excluir essa postagem nem o seu Twitter, obviamente, porque ele já não acionava o Twitter há anos. E aí ele tinha esquecido a senha, a torcida ficou sabendo e a torcida do São Paulo não aceita esse papo de Bambi. E aí pegou muito mal, o São Paulo foi lá e cancelou o contrato dele. Lembrando que o Neilton chegou do Cruzeiro em troca com o volante Hudson, os dois ficaram emprestados em 2017. E ao término do período, os clubes podem exercer direito de compra com o valor já pré-estipulado por cada um dos clubes. Então, torcida São Paulina, o Neilton, na minha humilde opinião, eu que faço o mercado da bola, acompanho. Eu conheço o Neilton aí de algum tempo que eu acompanho os jogos dele. É um bom jogador, um pouco fominha, mas é um bom jogador pelo lado do campo, aberto, indo pra dentro. Eu acho que o São Paulo tende a ganhar, apesar que eu acho que o problema do São Paulo não é bem as pontas, mas sim o centroavante, o Kaleri já tá descartado, o Coman é assim, cada vez a diretoria tá jogando um pouco mais pra frente, não houve a definição ainda, mas eu estou confiante que o Christian Coman vai chegar no São Paulo. Eu acho que é a melhor opção aí pra fechar aí esse ciclo de contratações do São Paulo. O São Paulo que ainda tá atrás de um lateral também, lembrando que o René do Esporte pode fechar com o São Paulo, o São Paulo tem prioridade para contratá-lo. Então, torcedor São Paulino, sapeca aquele like. Quanto mais like tiver nesse vídeo, galera do São Paulo, galera do Palmeiras, mais informações eu trago do clube de vocês, da torcida de vocês, no canal Gleito 2. Valeu? Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima, sapeca aquele like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.